Música 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 Pô os meus alunos da Canta Street e hoje aqui um novo Vídeo Hoje vamos jogar, lembra-se daquele videozinho Que eu fiz matar o meu chefe Prontos, vocês recomendaram eu jogar Whack Your Ex E já sabem o que é que eu tenho que fazer Rebentar ai com o botãozinho de like e recomendar aos street jogos deste tipo, porque o street curtiu é o como matar o meu chefe Então o street está aqui a trazer Como matar a minha ex-namorada Que o street não conhecia estes jogos, graças a vocês O street está aqui a fazer A tombalhota hein Olha lá, aqui estão eles Estou distinto O que é isto? Só dá na linha que acontece Não, 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 não 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 era suposto a gente matar ela Ela matou-nos a nós Prontos Existe aqui mais uma... Não, não existe Portanto, o que é que ele faz? Boa forma de comer massagem Puta de piada seca Zé 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 Só por causa da Apple Leva uma maçã Ela comeu uma maçã com o pacete É presente Kurt Abre Ai eu estou contente Ai é um saco de box Kurt Um saco de box Ai eu curto, está carregada de mamas Ela tem mamas até só Olha ele ficou de pé para uma Ai E está lhe a cagar em cima Zé A parte do dar-lhe porrada nos cornos E nem lhe cagou em cima Zé Há gajos que gostam disso Doodyman Doodyman Que puta Zé Ai sabia Zé Outro Zé Está a ser... Pesaram mangana no cu Vamos lá agora aqui Um troféu Alto Olha Isto é que um gajo cu... Fodeu Toma Sério que a gente não pode... Não pode curtir ali com elas Sério? Eu fico... Oh shit Sério? São muito agressivos estes jogos Zé O gajo que faz isto... Curto Vai pedir um pensamento Ah é... Curto tirou os sapatos Agora tirou o outro sapato Curto Curto Ou... Ou... Isso é a pior coisa que vocês podem fazer a uma mulher Que é queimar os sapatos e os sacos... Os bolsos também Os bolsos... Sério? Pumba Headshot Ai é Zé... Mas tipo... WTF Ai... Não... Não... Não faças isso... Puta de nois... Na sério? O que é isto é? O gajo vai a correr com a baleia nos cornos... Ou o tubarão... Ou não sei o que é aquilo... Olha o aviãozinho... Olha a mulher... Olha o aviãozinho... Que bonito... Olha... Estás a ver o aviãozinho... É uma aviãoneta... Ou mulher... Olha... Fiz-te um decoração... Bestas... Curto... O teste é verdadeiro... Alakbar... Headshot Estas são skills... É... Ah... Isso foi também... Prontos... Prontos... É... Tinha que certificar... E isto... Curto... O macaco... Meteu-lhe este... Meteu-lhe ela... E agora... O macaco baby vai-lhe fazer os cornos a ela... Vai-lhe ir ao bujo... Não? Vai-lhe ao bujo... 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 O cartão de crédito... Alto... Tu veias? Cartão de crédito... É o que... Eu quero ser uma lady... Mas man, ela é uma lady... Apesar de ter um DILAS... E querer ter um Slame Shake... De nada... Não... Olá... Então... Tá tudo bem contigo? Já... Vai-se andando... E tu... Olha... Um abraço... Então... Queres dar um abraço? Não... 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 Viram a cara dela? Estava tipo... Ok... Um presente. Ai que puta Zé. É com os dentes man. Parecia um vampiro. Um jetpack e um capacete. Os olhos dela fazem barulhos. Muito agressivos Zé. São muito agressivos estas pessoas. Um presentinho de bombons. Olha ali uns bombons. Derreteu-se todo ao mano. O carro já deu muito? Alto! Ela pirou-se no carro com outro gajo. Já pira-te. Já é agandador. Foda-se. Uma mulher monta num carro com outro gajo e basa. Já é uma dor do colhão. Ainda por cima tem que dar um headshot no homem. Coitado do homem Zé. Isto assim não dá. Ele sofre muito. Falta esta caixinha. Curta. Um anel. Alto. Alto. Que isso é? Olha agora está armado em... Entrou olha. Curta. Bum. Já estava a ver isso. E é isso Zé. Espero que vocês tenham gostado deste videozinho. Deixem o vosso likezão. Não se esqueçam de comentar mais jogos deste tipo. Eu espero que vocês comentem bastante. Porque estes jogos são simplesmente épicos. Até a próxima. Espero que tenham gostado. E... Fui. Peace.